Entrai por suas portas com gratidão E em seus lábios e no de louvor Vem dele graça, vem dizer-lhe o nome Porque o Senhor Altíssimo tremendo é bom Ele é poderoso, em toda a terra não há ninguém igual Ele quebra as cadeias, Ele quebra o jugo Ele quebra o marco, corta a lança Ele retime a história do homem E Ele está aqui Glória a Deus Glória a Deus Leva cartil agora toda a mente, amor Ele quebra o marco, corta a lança 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 Cadê 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 o marco, corta a lança Acordendo o nome de Jesus Cadê as quebrar, cadê as quebrar, cadê as quebrar Cadê as quebrar, cadê as quebrar, cadê as quebrar A lei é esquerda, a lei é esquerda Vamos dizer um exército Um exército, tudo surgiu Sou eu e você Um exército surgiu Um exército, um exército surgiu Um exército surgiu Vamos declarar isso Um exército Um exército surgiu Em nome de Jesus nesta noite Em nome de Jesus nesta noite Declaramos que todas as cadeias Que prendem o seu ser agora Sairão por terra de vasco Da autoridade Do nome que está acima Sobre todo nome Oh, oh Toda cadeia Toda fortaleza Toda opressão Toda morte Toda acusação Quem tem para acusação Contra os escolhidos de Deus Ele quem nos justifica Caio-se as cadeias Da acusação Condenação Do medo Do medo Da apatia Do comodismo Ouço Ouço cadeias Quebrando Ouço cadeias Quebrando Quebrando Em nome de Jesus Vamos declarar nesta hora Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias Quebrando Ouço cadeias Quebrando Ouço Cadeias quebrando Declare na tua história Eu ouço cadeias sim Ouço cadeias Quebrando Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Em nome de Jesus Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Vamos profetizar agora em nome de Jesus Toda a cadeia Que prende o teu ser agora Agora nós declaramos Nós declaramos, estamos debaixo de um ambiente profético De um ambiente de saúde De um ambiente de cura De um ambiente onde o Espírito do Senhor é livre É livre, é livre pra trabalhar Aonde o Espírito do Senhor está Ali é liberdade Nessa noite Você que entrou cativo na tua mente Na tua história Em nome de Jesus Haverá um antes e depois de você desse dia Um antes e depois de você desse dia Todas as cadeias quebram Todas as cadeias que prendem o teu ser Eu tenho fé Eu creio na palavra do Senhor E eu declaro agora Caia as cadeias Caia as cadeias Caiam as cadeias Do passado que prendem o teu ser O passado que te prende o teu ser Prefetiza em nome de Jesus Prefetiza em nome de Jesus Ouço, ouço cadeias Ouço cadeias que prendem o teu ser Ouço cadeias que prendem o teu ser Cadeias que prende o teu ser Vamos encerrar dizendo isso Há poder no nome de Jesus Sobre Ele cantamos e cremos Há poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeia 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 Cadeia